O Ministério das Manicures adverte Passar álcool na mão o dia todo, descasca a unha Nesse vídeo tem cenas fortes de unha descascada Gente, eu fiz um vídeo desses procedimentos Eu acho que foram 5 vídeos, 5 procedimentos Durante o dia todo eu fiz os procedimentos e filmei pra vocês Mas, mas O que acontece? A gente tá louca do álcool, né? Então toda hora eu passo álcool na mão E meu esmalte descascou Ficou feia a unha Mas ficou feia Eu até postei já um vídeo De um dos vídeos, né? Que a unha já tá até meio descascada E isso tava no começo do dia No final do dia, de tanto eu passar álcool na unha O esmalte já tava horroroso No final do dia já tava treva Aí eu pensei Gente, será que eu posto esses vídeos? Porque assim, os procedimentos Estão muito legais Vocês aprendem muita coisa Porque assim, dá pra ver nitidamente como eu faço os meus procedimentos Mas a minha unha tá feia Tanto que eu já até recebi cartão vermelho Pelo vídeo que eu postei De a unha meio descascada Aí eu pensei Poxa, já me deram um puxão de orelha Que a unha tava meio descascada Será que eu posto os outros vídeos? Posto ou não posto? Posto ou não posto, gente? Olha, tô passando por cima da minha vergonha Pra vocês assistirem esses vídeos Porque os procedimentos ficaram lindos Então, já peço desculpa Por ter que submeter os olhinhos de vocês A esses vídeos com unha descascada Brincadeira Eu não ligo, gente Mas eu já estou me retratando, entendeu? Porque tem gente que pode sofrer muito com isso Eu tenho certeza que as manicures Que assistirem esses vídeos Vão estar se corroendo Igual eu fico me corroendo Quando eu vejo alguém com a sobrancelha Por fazer, né? Então, já peço desculpa Por vocês terem que ver Uma unha descascada E eu mereço sim Like lá Porque eu estou passando por cima da minha vergonha Pra ajudar vocês Estou lá no vídeo Com a minha unha descascada Feia pra cacete Feia beça Entendeu? Pra ajudar as coleguinhas Ó Se divirtam Esse procedimento tá lindo Tá lindo Vão ter uma série de vídeos Com a unha feia, tá, gente? Foi um dia inteiro de trabalho Lá não tinha Acetona Pra eu tirar O esmalte E toda vez que eu passava álcool na unha Pior ela ficava Mas eu não deixei Não vou deixar de postar Porque vocês merecem ver Um procedimento legal Vocês merecem ver Como é feito Pra vocês crescerem ainda mais Que Deus abençoe vocês, meninas E relevem Minha unha Música 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 Música